Reportagem chegando com informações do Botucatu e também da nossa região. Nós fizemos um levantamento do preço dos combustíveis na cidade e vamos passar para vocês a partir de agora todas as informações que nós pudemos levantar até o momento. A gente fez o primeiro levantamento do álcool, trazendo como que está o valor em diferentes pontos da cidade. O valor que nós encontramos, o menor valor, é um posto que não fica na região central, fica em R$ 2,99. Ele é bem diferente dos demais estabelecimentos, que nós temos R$ 0,50 ou R$ 0,60 ou R$ 0,70 a mais. R$ 0,50 quando a gente compara com o valor do combustível de sem bandeira com sem bandeira, posto que seria do mesmo perfil. Já nos postos sem bandeira e com bandeira, essa diferença chega a R$ 0,70. Lembrando que nesse tipo de abastecimento, a economia em cada tanque de combustível, que nós temos em torno de 40 litros, essa economia pode variar de R$ 20 a R$ 28. Aí depende da opção do próprio motorista. Fizemos também análise da gasolina. A gasolina, o menor valor encontrado, foi de R$ 4,79. A variação, ela chega em alguns locais, nós temos de R$ 0,60, no caso do sem bandeira com bandeira. Já nos postos sem bandeira, esta variação também existe. No abastecimento, nós chegamos a ter uma economia em torno de R$ 20,00, mas ela pode chegar a R$ 26,00, se você analisar todos os postos de maneira iguais. E aí, tanto sem bandeira, com bandeira também. Então, na análise que nós fizemos, no geral, esta economia, ela pode ser chegar a R$ 28,00 no álcool, variar de R$ 20,00 a R$ 28,00, e na gasolina, de R$ 20,00 a R$ 26,00. É essa a diferença de valores que nós temos hoje na cidade de Botucatu. Vai, logicamente, da opção do motorista de optar por um posto com bandeira ou um posto sem a bandeira. Cristiano Alves, diretamente das ruas, para o 14 News.